Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 O que... O outro consegue? O outro consegue? Vai lá e senti lá. Sim, vire na patata. Não, vai pro outro lado. O outro pode estar... O outro, pode espirar um pouquinho. Ah, é de paz. Então, vai sair... Vai de espaço. Vai de espaço, vai de espaço. É, deixa eu ir lá. A gente passa muito lá. A gente passa mais. Sim, eu estou com medo, mas nem os dois pegados lá. É você mesmo? Tem os dois pegados lá, que eu posso tirar o bolo. Ah! Será? É uma pegadinha aí, viu? É uma pegadinha aí, viu? É uma pegadinha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos, vai, vai. Vamos, vai, vai. Vamos, vai, vai. Vamos, vai. Vamos, vai. Depois, depois, depois. Tá, mas eu não posso ir lá. Não, vou pegar depois da nova. Vou pegar. Então eu vou pegar. O que vocês são? Já tem mais um g also. Não, aí, eu vou pegar. Sempre que son deiylauf. Como đây não é que... Se puder Serrocinho Procina, está tranquilo. Mais uma pegada. É só 15 jogos. É uma pegada. Eu vou pegar os dois anos para atirar o brilho. Vamos, vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL